Fala galera, tudo tranquilo? Esse aqui é um compilado da nossa primeira temporada da série Jornada Pokémon Então vamos assistir aí na sequência todo o processo de produção desse quarto de Treinador Pokémon Como seria o quarto de um Treinador Pokémon? Começando aqui uma nova série, o nome é Jornada Pokémon E como toda Jornada Pokémon começa em um quarto, nessa primeira fase da série A gente vai criar aqui junto um quarto completo de um Treinador Pokémon Vai seguir aquele mesmo esquema do Diorama de Harry Potter Vocês vão comentando aí e eu vou fazendo, atualizando vocês com novos vídeos Essa primeira temporada vai ser apenas o quarto A continuidade dessa série vai depender de vocês Eu coloquei o nome de Jornada justamente pra que nós possamos fazer aí Centro Pokémon, Mercado, Ginásios, de repente uma rota, Day Care, enfim Uma jornada mesmo Mas assim galera, como qualquer outra série Se vocês começarem a perder o interesse, eu vou cancelar e fingir que nada aconteceu No final de todo o vídeo eu vou deixar duas opções pra vocês e eu vou seguir fazendo a mais votada No caso aqui, pro próximo vídeo, eu quero que vocês decidam se eu vou fazer duas janelas nessa parede Ou se teremos uma porta com uma varanda na outra parede E pra você que tá se perguntando por que não fazer as duas opções Leva em consideração que quanto mais portas e janelas Menos espaço eu tenho pra colocar elementos na parede Como estantes, armários, prateleiras Jornada Pokémon parte 2 Vamos fazer aqui a varanda que vocês tanto pediram E pro chão da varanda eu resolvi utilizar ladrilhos quadrados Pra ficar bem diferente da textura do chão de madeira da parte de dentro E depois de cortar o excesso, esse aqui é o resultado Vou utilizar também dois murinhos nas laterais E vou colando aqui uma a uma as pilastras que serão o suporte do parapeito Eu vou utilizar a tinta PVA num tom de cinza médio Depois de tudo seco, um Dry Brush com branco E dessa vez eu nem fiz com cinza claro Tô fazendo direto com branco que eu quero que fique bem marcado E esse aqui é o resultado final da pintura da varanda Eu resolvi deixar o lado de fora azul e aqui pra porta Eu vou fazer uma moldura de madeira Finalmente, já posso colar aqui a parede E a porta que eu fiz também utilizando EVA Então a varanda tá pronta Obviamente eu vou colocar vários elementos ali fora Inclusive já pode comentar aí o que você quer Mas pro próximo vídeo eu vou finalizar aqui o acabamento da parte de dentro Então eu preciso que você comente aí qual vai ser a cor da parede Eu também tenho que fazer um acabamento entre o chão e a parede Então eu vou deixar vocês decidirem entre o rodapé Ou meia parede de painel ripado em volta de tudo Ficou parecendo um tapete? Responde aí, sejam sinceros hein Parte 3 da jornada Pokémon Hoje a gente vai finalizar a estruturação da parte interna Pra começar a colocar os móveis Em relação a cor pra pintar a parede A gente não teve uma cor que se destacou entre as outras nos comentários A única coisa que vocês falavam muito É pra ser uma cor pastel, clarinha Pra não ficar muito berrante Então eu resolvi utilizar a cor pêssego Porque eu acho que vai ficar legal, afinal o chão ele vai permanecer dessa cor E o voto do rodapé foi bem mais expressivo do que o painel ripado Então eu vou utilizar o marrom pra combinar com a moldura da porta E fazer um link entre a parede e o chão Estruturação pronta, um bônus aqui pra vocês Vamos fazer um tapete em formato de Pokébola Eu resolvi fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz Que é pintar o EVA atualhado E acabou quebrando o galho Eu testei tanto com a tinta acrílica no vermelho Quanto com a tinta PVA no preto E como a gente ainda não tem uma definição de onde vai ficar esse tapete Eu fiz ele meio adesivado Pra deixar preso em um lugar Mas eu consegui tirar pra colocar em U Eu não gostei do acabamento aqui da porta Então resolvi fazer mais um tapete Um Diglett Tapetinho no lugar, gostei E no próximo vídeo vamos fazer uma cama temática Então escolhe aí Pikachu, Jigglypuff ou Gengar Não vai ficar exatamente assim, tá? Esse esboço aqui eu fiz em 5 minutos Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia Vocês pediram pra eu não pintar o chão Porque tava bonito assim em verde Depois vocês pediram pra eu pintar porque tava feio assim Vocês querem me enlouquecer? Vou fazer então aqui a pintura de um chão de madeira tradicional, né? Dessa vez eu não vou fazer madeira velha Vou fazer madeira nova Então vou utilizar uma tinta brilhante Pra dar uma aparência de chão encerado Espero que estejam satisfeitos agora Agora então vamos fazer a cama A mais votada foi a do Gengar Embora tenha ficado bem acirrado ali Entre o Jigglypuff Particularmente eu preferia o Jigglypuff Mas eu sempre vou com a maioria E assim galera Eu vejo todos os comentários de vocês E eu vi algumas pessoas falando pra fazer um Gengar Com a boca aberta e o cobertor Seria língua Galera, não Não vai ser uma coisa assim tão caricata, tá? Vai ser uma coisa mais minimalista A base da cama tá pronta Vamos fazer o colchão aqui E pro lençol Eu resolvi fazer uma estampa no EVA E eu acho que esse stencil aqui de Halloween Vai combinar muito bem Eu vou cobrir parte do colchão Com esse EVA aqui Que vai representar a colcha E na parte de cima Pra representar o lençol EVA também Em cores invertidas Uma tirinha de EVA atualhado Pra delimitar as bordas da colcha E não sei se tá dando pra vocês verem Mas eu fiz uma textura de tecido Tanto na colcha quanto no lençol No travesseiro eu acho que dá pra ver A textura melhor Tá pronta aqui A nossa cama Inspirada no Gengar Com o travesseirinho E com a nova cor do chão O tapetinho do Diglett Acabou perdendo total sentido Eu vou ter que tirar É isso aí rapaziada Cada escolha é uma renúncia E agora é com vocês Do lado aqui da cama Eu vou fazer uma mesinha Com uma incubadora Ou com um abajur Ó, vocês pediram tanto Mais tanto Pra eu pintar aquele chão verde Com cor de madeira Que ele voltou a ser verde Olha só Bom, pelo menos parte dele Voltou a ser verde, né? Um dos meus gatos Entrou no ateliê Sem eu perceber E simplesmente decidiu Que não tinha textura suficiente Nesse chão de madeira E resolveu fazer um pouquinho mais Se fosse o diorama do Harry Potter Com madeira velha Eu simplesmente passaria Uma tinta por cima Mas aqui A madeira tá bonitinha Então eu vou tentar usar o tapete Pra tampar Eu definitivamente Não tava esperando Ter que colocar o tapete Aqui nesse local Mas vai ter que ser o jeito O tapete conseguiu tampar Praticamente tudo Com exceção do maior arranhado Que ficou aqui, ó Pertinho da cama Eu poderia simplesmente pintar Ia ficar praticamente imperceptível Só esse pedacinho No meio do restante Da textura da madeira Mas qual seria a graça, né? E na verdade Eu nem vou contar Esse vídeo aqui Como um vídeo oficial Da nossa série Jornada Pokémon A real é que Quando a gente exercita A nossa criatividade A gente consegue encontrar Soluções também Criativas e divertidas Pra resolver os problemas Que a vida vai nos proporcionando Ah, e o tapetinho do Diglett Vocês choraram tanto Mas tanto Que eu vou deixar ele ali Por enquanto Jornada Pokémon parte 5 Já tem aí o spoiler Mas não é novidade Pra ninguém, né galera? Quem venceu A enquete aí Foi a incubadora Mas vamos começar Pela mesinha Eu já recortei Todos os formatos E tá colorido assim Porque eu tô utilizando retalhos Eu sempre reaproveito As quatro partes laterais E o tampo da mesa Aquele buraco ali É onde vai entrar Uma gaveta mais pra frente Fiz a textura da madeira E a cor escolhida Pra esse móvel Vai ser off-white Com um pouco de azul Pra combinar com a cama Que é roxa Pra nossa incubadora Eu vou utilizar Uma garrafinha E duas tampinhas A garrafinha Eu recortei As extremidades E as tampinhas Eu passei um primer Porque é um plástico Muito liso E eu quero pintar de branco Na verdade Branco metálico Com as bordinhas Laranja metálico E é claro Um ovo de pokémon Não pode faltar Na incubadora Feito com massa de biscuit Coloquei aqui Coloquei aqui uns botõezinhos Pra simular o tempo De incubação E a gaveta Quase que eu esqueço Pra alça aqui Eu tô reaproveitando Um pedacinho Da tampa Da garrafinha Sobrou um espacinho Ali do lado da cômoda Então resolvi improvisar Aqui uma estatueta Do Pikachu Vai ser tipo um troféu Do que Eu não faço ideia Bora colocar tudo no lugar E um detalhe Que eu esqueci de mencionar O ovo brilha no escuro Vamos deixar a parte interna Um pouquinho de lado E vamos pra varanda Colocar o nosso primeiro pokémon Então decidam aí Se eu faço um ninho Pro Ruhout Ou um bebedouro Pro pedioto Eu avisei pra vocês Que os dias Desse tapetinho aqui Eles estavam contados Mas como muitos De vocês pediram Ele vai pra varanda E deu um contraste Bem melhor hein Fala sério Bom Vou fazer aqui O bebedouro do pedioto Que foi o vencedor E eu vou juntar aqui Uma tacinha de acrílico Com meia pecinha de xadrez Cara Mas ó Vai dar certo Ficou parecendo um bebedouro Não ficou? O preto cinza E o dry brush Com branco Pra dar aquela aparência De pedra Característica desse tipo De bebedouro E um pouquinho de resina Pra simular água Não muito Pra não derreter o acrílico Se pá Depois eu boto mais Enquanto isso Eu vou fazer um caixotinho De madeira Utilizando o retalho GVA E dessa vez Resolvi fazer um tom Diferente pra madeira Coloquei algumas plantinhas Ali pra atrair alguns pokémons E pra simular a terra Vamos utilizar a areia preta Eu não encontrei a areia marrom Cara Se eu encontrar Depois eu substituo E eu vou deixar Esse canteirinho aqui Do lado da porta Uma outra plantinha Pra criar mais um charme Na varanda A resina Deu uma esbranquiçada Ali no meio Porque eu coloquei na geladeira Mas já já Isso vai sair E chegou aqui O nosso pedioto Que vai ficar aqui Por enquanto Até eu colar ele Ali na beirada do bebedouro E ele não veio sozinho Se liga só Ah E a parte de dentro Não pode ficar sem tapete Então a gente tem aqui Um dito O que vocês acharam Agora com vocês Eu vou fazer mais uma mesinha Com esse canto Pra combinar com essa outra Então vocês decidam Se vai ter um terrário Com um pokémon dentro Ou um aquário Com um pokémon dentro Aquário ou terrário Bom Eu tenho uma boa E uma má notícia Pra vocês A boa É que eu vou fazer os dois E a má É que vocês vão ter que Decidir apenas um Pra ficar no cenário Em alguns lugares Aquário venceu Em outros Venceu o terrário Então acho justo Fazer os dois Pra que visualizando Vocês consigam decidir melhor Como vocês viram aí Pro formato do aquário Eu utilizei um potinho De plástico Pedrinhas de rio E uma primeira camada De resina E a partir dali De meia e meia hora Eu vou adicionando Uma nova camada de resina Vou fazendo assim A uns poucos Pro calor da resina Não derreter o potinho Mas não adiantou Galera A última camada Acabou derretendo A parte da borda Ali do potinho Que era a parte mais frágil E o aquário Acabou não ficando 100% Mas eu não achei De todo ruim Já pro terrário Eu vou utilizar Uma caixinha de acrílico Eu vou serrar Pra meio que Desconstruir essa caixinha E transformar em outra coisa Tô pintando aqui A parte interna do terrário Colocando um galho E uma pedra Plantinhas também É claro E um cáterpi E pra parte de trás Eu imprimi ali Uma imagem Que eu achei Que fazia sentido Então vocês decidam aí Que no próximo vídeo Vai ser o do móvel No qual vai ficar Ou o aquário Ou o terrário Uma máquina de bichinhos Não vai ficar no quarto Foi só uma piada Que eu fiz no outro vídeo Galera Não rola A gente precisa fazer Uma mesa Pra colocar o terrário Do caterpi Foi o que vocês mais gostaram E dessa vez Eu vou fazer diferente Pra vocês já irem pensando Ao longo do vídeo Eu vou fazer uma mesa Em L aqui E vai ser uma mesa De estudos Ou uma mesa gamer Comenta aí Enquanto eu vou fazendo a mesa Eu vou acalmar Os coraçõezinhos Aflitos aí A série Palazzo Pokémon Ela não acabou Essa primeira temporada Tá na metade E a segunda temporada Já foi confirmada Então fiquem tranquilos Na verdade A série que tá acabando É a da Akuma no Mi Que faltam dois episódios Mini Brains Falta um episódio E Diorama Harry Potter Que também faltou um episódio Eu utilizei a mesma paleta De cores do outro móvel É tudo muito colorido Mas tem que rolar Uma certa coesão Né galera Virou aí ó Com cinco retângulos GVA A gente faz uma mesa Tive que afastar Um pouquinho o tapete Então os arranhados Do Romeu Ficaram aparentes novamente Eu vou ter que dar um jeito nisso E eu resolvi colocar Alguns pôsteres Ali na parede Em cima da cama Tô colando meio tortinho De propósito Pra realmente dar uma aparência De pôster Esse aqui é clássico Quem pegou a referência Do lado da parede Eu resolvi fazer um quadro Então tô colando aqui Imagem no EVA Pra criar uma moldura E relevo Agora comenta aí Mesa gamer Ou mesa de estudos No último vídeo Da jornada Pokémon Eu dei duas opções Ou mesa gamer Ou de estudos Essa votação Foi a mais acirrada De todas Mesa de estudos É mais coerente Com o universo Pokémon Em contrapartida Uma mesa gamer É bem mais apelativa Então a gente ficou Nesse impasse aí E eu decidi Fazer o meio termo Como vocês viram aí O padrão de pintura Da mesa Foi exatamente Como os outros móveis Então vamos começar Aqui com o PC Feito em EVA Um mousepad Boladaço Do Gengar Um mini teclado Do Pikachu E um mini mouse Pra combinar Uma mini tábua de corte Eu acho que essa mesa É minha hein Alguns almanacs Revistas Enciclopédias E guias Um vazinho De suculenta Do Bubassauro Um mini Nintendo Switch Com o meu jogo Favorito De todos os tempos Um mini Porta lápis Alguns desenhos De Pokémon Feito em folha De caderno Quem nunca né Lembra daquela Fluttershy repetida Então transformei Em um figure Da Pônita Fala sério Essa mini Pônita Não merece um like Bom responde aí Se eu conseguir Representar Você que escolheu Games E você que escolheu Estudos E eu tô achando Essas paredes aqui Meio vazias Eu vou colocar o que aqui Prateleiras Ou quadros Vocês tão indo longe Demais nesses pedidos Nesse vídeo A gente vai preencher Aquelas paredes Com algumas coisas Que vocês opinaram E também vou colocar Algumas coisas Nessa gaveta Que tá vazia Tem um tempão A cadeira gamer Vai ficar pro próximo vídeo Nesse vídeo aqui Galera Teremos as coisas Mais simples Porque como eu disse Essa semana Eu tava muito atolado Com um projeto grande É pra uma publi Então eu tinha prazo Pra produzir Falando nisso Enquanto você tá assistindo Aqui Cara Vamos trocar uma ideia Se você gosta de mim Gosta dos vídeos Que eu produzo aqui Quando você assistiu Uma publi por aqui Cara Dá uma moral Deixa um like Faz um comentário Mesmo que seja um tema Que você não conheça Ou não goste Porque são essas publis Que fortalecem A produção de conteúdo Tá ligado E não só comigo Cara Qualquer produtor de conteúdo Aí que você curta Fortalece ele aí Nesses momentos Porque é muito importante Parede preenchida Gaveta também Agora eu tenho duas questões Pra vocês A primeira delas é Nesse cantinho aqui Uma plantinha Ou uma cestinha Com brinquedos E a cadeira gamer Do próximo vídeo Vai ser azul e cinza Pra combinar com a mesa Ou preta e amarela Pra combinar com o setup Eu não esqueci Da cadeira gamer não Galera Bora fazê-la hoje Eu vou começar Pela parte de baixo Fazendo os pés Da cadeira Utilizando retalhos De EVA Pra fazer um formato Um asterisco Vai Pra simular as rodinhas Eu vou utilizar Meia pérola No caso aqui Uma colada na outra Pras costas da cadeira Eu vou utilizar Um retângulo E pras laterais Eu vou fazer um formato Parecido com o da minha cadeira Na hora de fazer o corte Eu vou fazer ele Meio na diagonal Pro ângulo Ficar levemente pra frente Pra parte do assento Eu vou seguir Mais ou menos O mesmo padrão E o detalhezinho Da parte de cima E eu já tô aproveitando A textura do próprio EVA Pra criar uma textura Na cadeira Isso aí que eu tô pintando É a parte de baixo Do braço da cadeira Falando em pintura A cor que vocês escolheram Foi amarela e preto Pra combinar com o setup A parte amarela já foi Agora é a hora da parte preta Rezando aqui Pra não errar Os bracinhos da cadeira Os pés E uma cadeira gamer Que se preze E sempre tem almofadinhas Então eu vou colocar Uma na parte de cima E uma na parte de baixo Finalizada aqui A nossa mini cadeira gamer Pra encaixar no cenário Eu colei ali Um disco central Dessa forma ela fica presa Podendo se movimentar Pros lados Ah Eu esqueci de mostrar pra vocês Que ela é reclinável No próximo vídeo O que eu coloco aqui nesse canto Uma poltrona Pokémon Ou um Puff do Snorlax E galera Uma mudança de planos aqui Vocês decidiram Que eu iria fazer Um Puff do Snorlax Foi o mais votado Então eu peguei O meu diorama do Snorlax Pra utilizar ele Como referência Na construção do Puff E eu lembrei velho Que eu tenho outro Snorlax Igualzinho esse aqui A Sunny Brinquedos enviou dois Pra mim Então ao invés do Puff Eu vou colocar esse Snorlax Como se fosse Uma pelúcia gigante Afinal Em alguns games De Pokémon Sempre tem uma pelúcia Do Snorlax No quarto Dessa forma A gente adianta O final da série Então esse aqui É o penúltimo episódio No caso O penúltimo episódio Dessa temporada A gente já continua Com a segunda temporada Logo logo A segunda temporada Vai ser curtinha Ela finaliza Ainda esse mês Em seguida A gente já engata Na terceira temporada A quarta temporada Que ainda não foi confirmada Vai depender do desempenho Dessas duas próximas Então tudo que vocês Reclamavam Aqui no quarto Eu tô ajeitando Porque essa vai ser A nossa última passagem Por aqui No último vídeo Dessa temporada A gente vai finalizar Aqui a parte de fora Vocês vão decidir Se aqui em cima Perto da porta Eu vou fazer uma pérgola Ou um todo E preparem-se aí Para o próximo episódio Porque a decisão Vai ser extremamente importante Para o destino Da nossa jornada Chegamos aqui Ao episódio final Da primeira temporada De jornada Pokémon E antes de revelar Se eu vou fazer um todo Ou uma pérgola Vamos fazer aqui Uma treliça Essa parede azul Realmente estava bem vazia E chega de mistério Teremos um pergolado Aqui embaixo da porta Como sempre Utilizando EVA texturizado E pintado Para fazer as ripinhas De madeira Falando em pérgola Muita gente não sabia O que era Mas é isso aqui Eu tenho certeza Que você já viu Você só não sabia o nome E eu vou colocar Algumas plantinhas Algumas caindo E resolvi também Colocar flores Mal terminei de construir E um Rolloite Já fez um ninho ali Vocês escolheram bem Acho que no todo Não caberia nenhum ninho E temos finalizado aqui A nossa parte externa Do quarto De treinador Pokémon Agora vamos falar Sobre o nosso próximo destino Enquanto você vai ver Nesse tour Relembrando o nosso quarto Esse aqui é o nosso mapa E essa é a nossa Localização atual Surgiram no mapa Mais dois pontos de interesse Um bem pertinho E um numa ilha misteriosa Bem distante Parece mais interessante Ir para esse ponto Que está perto Afinal está bem pertinho Entretanto Essa ilha misteriosa Ela só fica disponível Por um breve período Então comenta aí Perto ou longe Para eu saber A decisão de vocês Mas enquanto é isso Eu acho que dá tempo De uma pausa Para um piquenique Né Então comenta aí